Música Escolhida por Deus abiterno Para ser mãe da Virgem Maria Vós brilhaste com fogo sempre eterno Nos prendor que do céu irradia Santa Mãe, da Mãe de Deus Recebi filiais corações Terra, Mãe, Vila dos Céus Graças mil sobre os nossos sertões Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Nossa terra, a voz é consagrada Padroeira de nossa cidade Ajudai-nos em nossa jornada Protegei-nos, Avó de bondade Santa Mãe, da Mãe de Deus Recebi filiais corações Terra, Mãe, Vila dos Céus Graças mil sobre os nossos sertões Vossa glória da Virgem de Mana Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Pele a voz de carinho e bondade Como sofre os vossos netinhos Acolhei toda a humanidade Dispensai-lhe os vossos carinhos Santa Mãe, da Mãe de Deus Recebi filiais corações Terra, Mãe, Vila dos Céus Graças mil sobre os nossos sertões Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Afastai-nos do mal, ó Santana Conduzi-nos aos reinos dos céus Nós queremos após luta insana Contemplar a grandeza de Deus Santa Mãe, da Mãe de Deus Recebi filiais corações Terra, Mãe, Vila dos Céus Graças mil sobre os nossos sertões Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Vossa glória da Virgem de Mana Protegei-nos, Senhora Santana Protegei-nos, Senhora Santana Protegei-nos, Senhora Santana Protegei-nos, Senhora Santana